Nós temos a nossa... vai desencadeando dentro de nós uma série de frustrações, uma série de medo, de angústias, de ressentimentos e todos esses sentimentos que estamos vibrando vai desencadeando as nossas doenças emocionais. E eu sou uma perita, uma especialista em emoções humanas. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas são pessoas que vivem as suas mais profundas escassez, pobreza e falta. O que eu quero dizer é que essas pessoas são tão fracassadas, são tão pobres, são pessoas que estão vibrando na escassez igual você. Que talvez a diferença é que esteja dormindo no chão, que esteja dormindo num colchão, no chão, na casa de alguém que te deu um pouso. Mas percebeu como a realidade é a mesma? Essas pessoas não dormem. Essas pessoas sofrem igual a você. Talvez a diferença é o colchão que elas estão dormindo. Mas a realidade é a mesma. A métrica que vamos medir é a mesma. Então, esse mal do século, né? Os problemas que vão acontecendo em nossas vidas que vão gerando doenças emocionais, mentais, doenças de procrastinação, doenças espirituais, todos esses problemas, todos esses problemas, eles são desencadeados por emoções que estamos somatizando. É muito interessante porque o processo de limpeza, ele é um processo psicosomático. É como se você fizesse uma técnica, não vai ser uau, meu Deus, que incrível! Porque você está num processo de somatização. O que isso quer dizer? A cada momento, você vai intensificando, você vai aumentando, né? Essa frequência dentro de você. Então, mesmo vocês entrando em 24 horas, 48 horas, que poderiam não estar sentindo nada, porque é assim mesmo o processo e tem que ser. Por quê? Porque se eu te colocar num estado de vibração alta, eu estou destruindo a tua vida ao mesmo tempo. Por quê? Porque o teu corpo precisa passar por um processo de se adaptar a uma nova frequência vibracional. Eu não saio da culpa para o amor. Ninguém. Ninguém. Não existe isso nesse planeta. Ninguém sai. Ninguém sai daqui, ó. Nenhuma pessoa na face da Terra sai da ofensa, da culpa, da destruição, da autodestruição, que é o aluno que entra numa aula com a criação e em 24 horas ele está aqui no amor e na alegria. Não existe. Então, é necessário com que você vá escalando todos os níveis, senão você se destrói. Sabe aquela pessoa que ganhou na Mega Sena? De um dia para o outro, algo aconteceu na vida dela? É a pessoa que estava aqui, ó. Ela estava aqui na culpa e ela ganhou na Mega Sena. Ela veio aqui em cima. Por quanto tempo? Seis meses. Ela não cai aqui. Ela cai aqui embaixo. Ela se mata. Porque ela não tem condições psicológicas, emocionais, mentais e espirituais. Se no momento que ela fez isso, ela tinha um salário talvez de R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, e lá uns R$ 10.000 no banco que deixava ela uma vida confortável, nesse momento ela deve R$ 2.000.000, porque esse R$ 1.000.000 gerou uma dívida milionária para ela. E aí ela se mata. Ela perde tudo. Ela vive na miséria. Então, seria irresponsável da minha parte. Então, você vai aumentando a tua frequência, porque por níveis de consciência humana, porque por níveis de consciência, é necessário você passar pelo perdão, pela aceitação, pelo auto-amor. É necessário acontecer isso com você, para que aconteça a mudança 360 graus da energia que você está e a vibração no nível de expansão de consciência.